Música Operação da Polícia Civil cumpre mandados de busca e apreensão para esclarecer fraude em concurso do STJ. A investigação foi a pedido do próprio Superior Tribunal de Justiça e teve início quando a equipe da Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal percebeu o baixo desempenho de 10 servidores. A ação da Polícia Civil cumpriu 13 mandados de busca em vários locais do Distrito Federal. Os investigados foram aprovados no concurso realizado em 2015 pelo Sebrasp, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos. Eles ingressaram no STJ para exercer o cargo de técnico administrativo. A suspeita é de que tenham comprado os gabaritos das provas. O concurso teve 39.592 inscritos que disputaram 15 vagas. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, falou sobre a investigação na sessão de encerramento do ano judicial. Essas 10 pessoas é que estão sendo investigadas. Eu já reuni com a juíza, com o delegado, essa operação tempos atrás, que está sendo defragada hoje. A juíza entendeu que não era necessário prisão e hoje determinou a operação de busca e apreensão de documentos. E esses funcionários certamente serão afastados. Não afastamos antes para não prejudicar a investigação. Também na sessão de hoje, na Corte Especial, foi apresentado um balanço do desempenho do STJ em 2018. Pela primeira vez na história, o tribunal ultrapassou a marca de 500 mil julgados, com uma redução de mais de 10% dos processos em tramitação. Muitas dessas recentes iniciativas provavelmente terão impacto maior em 2019. Mas os números deste ano já mostram que estamos na trajetória correta. A Corte Especial